Rio de Janeiro né moçada, olha aqui, olha o que vai rolar hoje, uma, uma, olha saiu até um aí que me refiro aqui no meio do arroz Feijoadinha top demais da conta, hoje a gente fez o que? A gente andou, a gente tomou banho de piscina Teodoro acabou de tomar água de coca aqui ó, já ficou sem camisa, se molhou inteiro né pai O que você tá comendo? Me fala Ah é? Bé? Tá bom, bom sabadão, bom final de semana pra todo mundo, olha que gata, ela tá muito gata Bom sabadão turma